Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a essa live do Nós Somos a Ciência. Queria aproveitar esse momento, enquanto a nossa audiência vai aquecendo, pedir para você curtir as nossas redes, vai lá no YouTube, no Facebook, dá aquela curtida, coloca o sininho para tocar, porque sempre que a gente colocar um conteúdo de qualidade aqui, você terá a oportunidade de observar esse conteúdo e assistir quantas vezes quiser, isso é legal da internet, né? Pessoal, temos uma live hoje de extrema importância para o nosso país e, junto com elas, logicamente, dois convidados que dispensam a apresentação, por quê? São pessoas que têm tudo a acrescentar com a nossa discussão de hoje e estão preparados para dar uma aula para a gente de forma simples, mas que faça total diferença na discussão do nosso dia a dia. Quando esquenta ou quando esfria, esse assunto volta para a tela, que é a nuvem de gafanhotos, né? Nesse momento, né? Eu estou sendo bem genérico, afinal de contas, eu sou físico, né? Então, eu falar de gafanhoto é uma coisa até um pouco complexa para mim, mas, de qualquer maneira, estou com dois mestres aqui, um que entende bastante de políticas ambientais e uma outra pessoa que entende bastante da espécie dos gafanhotos. Sejam bem-vindos, Mário e Marcos. Boa noite, Mário. Quem é você na fila do bandejão, meu caro? Rapaz, eu sou geógrafo formado na PUC. Aliás, acho que fui o pior aluno da geografia, porque nos anos 70 tinha mais horas de invasão de território do que de sala de aula. Então, eu consegui me formar e, depois disso, me especializei em manejo de bacias hidrográficas, vim para a SOS Mata Atlântica, participei muitos anos desse movimento ambientalista, 40 anos já de ONG, você talvez o primeiro ONGueiro aposentado do Brasil com 40 anos de atividade nessa área e trabalhando na SOS Mata Atlântica, tocando a frente parlamentar ambientalista que está nos acompanhando agora, contando um pouco dessa história dos gafanhotos, que tem gafanhoto lá, mas tem muito mais gafanhotos que Brasília, comendo tudo que a gente tem direito, principalmente nas questões do meio ambiente. Haja gafanhoto nesse país, entendeu? Então, barbarizando. E eu estou aí para ajudar a gente a conversar um pouco sobre esses temas. Legal, Mário. Muito obrigado pela sua presença. E aqui, nessa discussão de hoje, hoje não temos gafanhotos, mas temos agricultores que estão produzindo conhecimento. Marcos, quem é a sua filha do Bandejão, meu caro? Obrigado pelo convite. Um prazer estar com você aqui, com o Mário. Bom, Marcos, biólogo. Me formei em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro. Sou de São Paulo, capital. Depois fui fazer uns giros aí. Fui estudar gafanhoto no Pantanal. Depois eu fui para fora também, fazendo toda a minha formação e estudando gafanhoto. É um bichinho que jamais eu tinha imaginado que ia me apaixonar e gostar e estudar. Antes de entrar na universidade, a gente sempre imagina. Ah, vou fazer biologia, vou estudar baleia, vou estudar grandes animais. E aí, no final, me apaixonei pelos gafanhotos pequenininhos ali, mas com uma beleza e uma importância ecológica gigantesca. E é isso. E hoje estou aí, pesquisando eles e professor na UFSCar, no Campo do Lagoa do Sino, que é um campo super bonito, é uma fazenda do Anassar, que ele doou para a UFSCar e foi criado um campo que é muito bonito, vale a pena conhecer. Mário, me diz uma coisa. Você já se deparou com alguma nuvem de gafanhoto na sua vida de ativista pela natureza? Não, eu já tive alguma. Não nessa quantidade que a gente vê talvez aí nas reportagens e também nem tanto quanto aquelas que falam nas questões clínicas. Mas imagina como deve ser, porque há poucas pragas que a gente conhece, além dessa, são realmente coisas que dizimam e que representam desequilíbrios. Eu acho que o mais importante é que quando a gente tem qualquer manifestação, manifestação de pragas ou de sedentes, como se diz praga, mas eu acho que não é praga, faz parte da natureza, mas isso mostra desequilíbrio. Seria natural que tivesse aí os gafanhotos, que tivesse qualquer outra coisa de pulgão, mas quando a gente vê nessa proporção, algum grande desequilíbrio aconteceu e esse desequilíbrio tem consequência da sociedade. Então eu imagino isso como um grande alerta, eu procuro ficar no meu trabalho buscando essas questões, né? Pode ser como um inseto, mas pode ser como um animal, uma infestação que sobra como um excesso de capivata numa região, ou com a questão climática, com uma seca muito forte que causa agora, por exemplo, as questões das queimadas. Então a gente tem que estar sempre olhando na natureza, esses sinais da natureza, pra gente poder ter uma atuação como ambientalista e também prevenir isso nas políticas públicas, como é que a gente pode fazer atuações, por exemplo, cuidado com venenos, que pode também resultar no desequilíbrio, como é isso que a gente tá vendo agora, que pode ser tentando combater, criar problemas muito maiores. A gente já viu isso com, por exemplo, algas. Então tem todo um... A natureza tem muitos sinais, a gente precisa saber interpretá-los pra que isso possa ter um impacto menor nas nossas vidas, ou na economia, ou na sociedade. Marcos, eu sempre ouvi falar que existiam esses fenômenos de superpopulações de gafanhotos na África, principalmente. Na América do Norte, que tem uma população que ataca as plantações de algodão, principalmente ali que saíram do México e migraram para os Estados Unidos e criaram um problema ambiental bastante considerável lá. Existe alguma similaridade com essas espécies que estão nessas regiões, ou não tem nada a ver? Porque, assim, pra mim é novidade. Apesar de ainda nem as pesquisas pra gente poder conversar com uma qualidade melhor, apesar de eu não ser especialista da área, eu descobri que esse fenômeno de gafanhotos chegando no Brasil não é uma coisa inédita, né? É, não, não é inédito, não. Essa espécie, ela é chamada de gafanhotos sul-americanos, chama X-Tocerca cancelata. Ela é do mesmo gênero, ela é do mesmo grupo, a gente pode dizer assim que é um primo do gafanhoto que tem no Egito, no continente africano. Tem algumas teorias que tentam relacionar por que duas espécies estão relacionadas, estão em continentes separados, porque não é tão comum dentro dos insetos você ter grupos vivendo em lugares tão distantes. Geralmente as espécies que estão mais próximas, aparentadas, elas estão dentro do mesmo continente, né? E aqui, pra América do Sul, essa espécie, ela costuma a cada dois, três anos, ela causa algum tipo de problema, ela forma essas nuvens, mas principalmente na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. Lá, sim, eles têm isso bem frequente. Aqui no Brasil, não. E o Brasil tem uma coisa interessante, que nunca se teve um registro de uma nuvem que foi formada no Brasil. Apesar dessa espécie estar aqui já, mas ela nunca formou nuvem aqui. Ela sempre tem alguns pontos onde tem condições climáticas especiais, lugares quentes, de temperaturas mais altas, muito secos, e aí elas acabam formando nuvens. Aqui no Brasil, a gente sempre, tudo que, os registros que a gente tem sempre são nuvens que vieram de outros países e ingressaram no Brasil. E pegando um pouco de gancho aí com o que o Mário falou, isso tem muito a ver com o que ele estava colocando. Quando a gente tem algum dano ambiental, a gente está, na verdade, tirando barreiras de proteção naturais que essas nuvens enfrentariam, uma vez que elas se formam para fazer a migração. Quando a gente tira essas barreiras, ela vai migrar, porque ela depende do vento para migrar. Ela sempre migra em direção ao vento, junto com a direção do vento. Se você não tem barreiras naturais, ela pode se deslocar até 150 quilômetros num dia. Esses são registros que se tem. Agora mesmo tem uma na Argentina que em três dias se deslocou 250 quilômetros. Se você não tem essas barreiras, então facilita muito que os gafanhenses vão migrar. Mas é uma coisa que aqui na América do Sul, biologicamente, a gente tem algumas espécies que podem fazer essa migração. Mário, olha só que interessante. Logo que a gente observa essa questão específica dessa quantidade específica de gafanhotos, os mais inocentes vão imaginar que vamos jogar passarinho lá para comer isso daí, vamos colocar algumas espécies de macacos, ou seja, fazer um controle biológico disso daí. Se você não chega num ponto extremo como esse, acho que isso não é mais possível. Quais são as propostas públicas para combater esse tipo de situação, caso seja necessário no nosso país? Eu acho que a gente tem algumas questões que são importantes. Primeiro, você ter um ambiente que, como disse muito bem, o Marcos, ter um ambiente que seja equilibrado. Acho que isso é muito importante. Uma das coisas, a Mata Atlântica mostrou isso, quando a gente fez a lei da Mata Atlântica, que a gente conseguiu fazer uma lei que revertesse o processo de regradação, estabilizasse e pudesse ter uma recuperação. Com isso, você mantém, por exemplo, a estrutura da floresta, ou o código genético dessa floresta. Mas quando você tem casos, como a gente está vendo, por exemplo, agora, com o Cerrado, o Cerrado está tendo proporções absurdas, não é só o impacto da água, porque nós nem estudamos o Cerrado. Olha, eu fico aqui pensando, enquanto estava falando o Marcos, nós, quando tivemos a Constituição, nós não colocamos o Cerrado nem Catinga como patrimônio nacional. Colocou até a Serra do Mar. Olha como não tem conhecimento científico. Tinha mais informações sobre a Mata Atlântica no Jardim Botânico de Nova Iorque, no Botânico da Europa, do que aqui no Brasil. E as universidades demoraram muito para trazer essa informação. Então, agora, você imagina esse impacto violento que está tendo no Cerrado. Na Amazônia, já mostrando que está implementando o Pantanal. Talvez tenha sido a maior queimada dos últimos anos que a gente viu no Pantanal. Ou seja, desequilíbrios com a natureza têm um impacto muito violento nas questões de políticas públicas. Por que não? O nosso esforço era para que a gente transformasse cada um desses hipnomas em patrimônio nacional. Porque daí você pode pôr recursos, você tem uma política melhor. Fazer GRO, essa coisa que está fazendo o vice-presidente agora na Amazônia, não é política pública. Você pode pôr quantos soldados você quiser. O pessoal do Garimpo já conquistou até o presidente que queria liberar Garimpo, que é uma das coisas mais predatórias do planeta dentro de terras que não são públicas. Quando se fala na terra de índio, que tem Garimpo, quando se fala na florestas nacionais ou terras devolutas, hoje as não destinadas, são terras nossas e a gente está vendo serem ocupadas pelo crime. Então, eu acho que a gente tem que ver quando faz uma análise desses biomas, isso é um aspecto muito importante da política pública. O outro é quando você vê liberar agora mais de 200 venenos. Então, você vai matar uma paga, mas vai trazer uma outra muito pior. Talvez a gente está criando mais condições para ficar matando a abelha, que é polinizador. Então, estamos fazendo o problema. Eu acho que quando você tem um processo errado, um processo criminoso, um processo como esse que a gente está vendo, de desmonte, de políticas públicas, isso pode ter impactos muito piores. Liberar os venenos que estão proibidos no mundo, isso vai interferir na saúde da gente, vai ser mutagênico, teratogênico, vão acontecer coisas que a gente não tem nem como avaliar. A gente não sabia o que tinha o Cerrado e nem a Caatinga. Como é que a gente vai chegar a um exemplo de como é que vai se comportar a biologia, como é que se vai se comportar o aspecto mais ecológico desse processo? Assim, para a gente mesmo, nesse impacto. Então, eu acho que é um momento muito grave que a gente está passando e a gente volta naquela história. Tem gafanhotos de todos os tipos e na política talvez tenha o pior deles que os outros, eles têm aí a natureza para se perder. Esses aqui são os predadores mesmo, mas são os predadores da vida. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Marcos, a Elaine Tosi diz que no senso comum dizem que é uma nova praga que castiga de Deus, porque ocorre, na verdade, os gafanhotos já estão aí há muito tempo e eles realmente são uma praga divina ou é uma consequência natural? O que faz essa superpopulação além do desequilíbrio econômico, não, ambiental? Essa é uma pergunta bem interessante, que sempre tem, desde que veio esse programa dos gafanhotos aí, o pessoal tem essa curiosidade, mas olha só, biologicamente a gente tem essas espécies que elas formam essas nuvens, mas essas nuvens são muito mais benéficas ecologicamente falando do que maléficas. Primeiro, assim, contextualizando um pouco, é importante a gente lembrar que sempre que a gente fala de praga, esse é um conceito muito do ser humano homem ligado ao econômico, porque uma praga é tudo aquilo que causa um dano econômico a uma produção, a uma plantação que traz prejuízo financeiro para o homem. Essas espécies, biologicamente, elas não são pragas, por quê? É como você falou, ela vai formar uma superpopulação. Durante a evolução, durante o tempo evolutivo dessas espécies, no Brasil a gente tem por volta de 875 espécies e subespécies de gafanhotos, vamos dizer assim, 875 tipos diferentes de gafanhotos, que são pragas e que formam algum tipo de dano ou que podem causar prejuízo são menos de 5. Quer dizer, 15, mas contando aqueles danos bem pontuais, não formam nuvens e as que podem formar nuvens são menos de 5. E aí, durante a evolução, o que que elas adotaram? Uma estratégia de se juntar e fazer essas migrações. Por quê? se elas estão em um lugar e está aumentando muito a população, então, meio que tem um recado entre elas, ó, vai faltar alimento para todo mundo aqui, as condições não vão ficar boas para a gente, vamos embora daqui. Gafanhoto não tem nenhum veneno, não tem nenhum tipo de defesa, não tem química, não tem, é um inseto super inofensivo. então, ele tem uma quantidade muito grande de predador por conta disso. Então, se a população, se ele, o indivíduo não tem defesa, é melhor ele se juntar e estar junto com outros, porque aí, em bando, eles conseguem se proteger melhor. Conseguindo se proteger melhor, então, eles vão formar essas nuvens e vão fazer a migração. Então, quando essa nuvem se forme e ela está se deslocando, na verdade, esses gafanhotos vão estar se alimentando, então, eles vão estar ajudando o ambiente a fazer a ciclagem de nutrientes, eles vão estar, muitas vezes, como eles estão se alimentando de plantas que às vezes têm algum tipo de doença, estão um pouco debilitadas, eles acabam ajudando com que elas, digamos assim, se higienizem e o gafanhoto, quando se alimenta, ele defeca muito, então, ele está ajudando a adubar bastante o solo. Então, por onde essa nuvem passa, ecologicamente, ele está ajudando muito o ambiente, mas são poucas as espécies que têm esse potencial de formar nuvem, né, são, porque a espécie precisa ter evolutivamente adquirido características e uma coisa que o Mário falou das políticas, que é importante é a parte da prevenção, porque justamente para os gafanhotos, essa espécie que forma as nuvens, quando os indivíduos são jovens e eles começam a se tocar e ficarem muito juntos, eles produzem um hormônio que é o que vai transformar eles depois em gafanhotos que vão formar nuvens. Tem uma mudança na morfologia deles, tem uma mudança na coloração, nas pernas, no tipo de desenvolvimento, na forma, né, no desenvolvimento. Então, se você tem uma política pública de prevenção, é muito fácil você combater uma possível nuvem que vai surgir, porque você vê ela formando. Agora, o que sofre a maioria dos países, isso, há pouco tempo atrás, há dois anos atrás, na verdade, eu estive no Marrocos, onde eles têm uma brigada mesmo do governo para combate a gafanhotos, porque lá o problema também é grande. E eles, mesmo lá, já falavam, o problema é que você não tem políticas públicas, você não tem países, e isso a gente está falando da praga bíblica da África, e lá vários países não têm o dinheiro, ou pelo menos não investem suficiente para fazer esse monitoramento, é aquela coisa, deixa o problema surgir, depois a gente vê o que faz, e aí o que vai fazer depois não tem muita solução. E é uma espécie, o gafanhotos, ele é muito fácil de você prevenir, se você tiver uma política pública de monitoramento dos ambientes, e ambientes que sejam conservados, é fácil você saber quando vai surgir uma nuvem. O problema é, de novo, ter política pública para isso. Você tem vivência nesse sentido? No seu estudo específico, você, além de entender sobre a espécie, você estuda os impactos de algum tipo de defensivo agrícola contra as pragas, contra essas populações? Sim, a gente faz esse tipo de estudo, mas eu tenho estudado mais os gafanhotos para o outro sentido. Assim, a gente tem essas espécies que formam pragas, aqui na América do Sul a gente tem duas principais, que é essa X-Tocerquia e Tropidacris, só que a gente, eu tenho estudado mais gafanhotos que são usados como controle biológico, eles controlam outras pragas, porque a gente tem essa, tem outro uso também, dentro dessas 875 espécies, você tem espécies que são controladoras de pragas, tem, por exemplo, o aguapé, que é uma planta aquática, o pessoal, tem gente que chama de baronesa, lírio d'água, e o mais comum é chamar de aguapé, ela é considerada uma praga vegetal, assim, onde ela está ela forma nuvens, formam tapetes, e esses tapetes causam desde problemas para navegação, problemas em usina hidrelétrica, eles retiram muito oxigênio, no mundo inteiro é considerada uma das principais pragas de vegetais, o aguapé, e você tem um gafanhoto que só se alimenta desse aguapé, ajuda a reduzir muito o tapete, a população da planta, então eu estudo mais também nesse outro sentido, na utilização do gafanhoto como controle biológico, mas a gente está sempre por dentro e acompanhando e fazendo alguns estudos com inseticida. O problema do inseticida é que ele não é específico, o custo é muito alto, isso que você estava falando, que você perguntou e a prevenção, é muito mais fácil você gastar dinheiro e muito mais bacana fazer educação ambiental, ensinar os produtores a perceberem quando que existem gafanhotos ali com determinadas características daquela espécie que ele vai se tornar uma praga e aí sim contactar os agentes da defesa agropecuária e falar ó, encontrei aqui esses indivíduos jovens e ó, porque vai lá, faz o controle biológico que é muito mais barato, muito mais simples, você previne do que depois mobilizar, porque assim, uma coisa que é triste falar, mas assim, uma vez formada a nuvem, não existe nada que você consegue acabar com ela ou pelo menos controlar, né, porque a gente já é, tem vários estudos que mostram que você não pode acabar com a nuvem de gafanhoto porque ela tem uma importância ecológica alta, você tem que diminuir a quantidade de indivíduos lá dentro, baixar bem a quantidade de indivíduos, então assim, não tem nada que não seja um inseticida, porque por N motivos não tem outra coisa, porque depende do deslocamento, você tem fatores da biologia da espécie, então assim, você gasta menos dinheiro e faz um trabalho muito mais efetivo com educação ambiental, com mecanismos de aproximar as pessoas, a beleza que tem o gafanhoto, a olharem a natureza e ajudarem a fazer esse monitoramento, isso sai infinitamente mais barato do que depois jogar inseticida e que vai matar a maioria dos polinizadores, os gafanhotos, tudo bem, formaram a praga, vão comer, mas isso vai gerar um problema para o futuro, porque assim, as próximas produções ou o próximo, isso pensando no produtor, o que ele vai produzir lá na frente vai ser prejudicado porque ele matou os polinizadores e outra coisa, com a vioneta, você vai jogar o inseticida, se tiver corpo d'água perto, você vai contaminar a água que muita gente usa, você tem os peixes que muita gente depois vai comer, aquilo que, sabe, é um gasto desnecessário numa espécie que você consegue com a educação ambiental efetiva ter um controle tão bonito, Wilson. É tranquilo, a natureza cuida da natureza desde que haja a natureza. Mário, então agora eu volto essa pergunta para você. O que eu gostaria com... Eu sei, eu já sei a sua resposta, mas o que é mais barato? Gastar com inseticida ou gastar com a indenização dos produtores, se caso haja problema, ou com educação? É, eu tentava dizer, está melhor o som agora? Está picando um pouquinho, mas melhorou. Eu acho que deu um pau geral aqui, mas vamos lá. Essa questão de custo é muito relativa, nós estamos falando de pragas e de desequilíbrios que tem outras, como, por exemplo, chikungunya, tengue, que tem a ver diretamente com saneamento, que tem a ver com as pessoas que ficam doentes porque não tem tratamento de esgoto. Então, 70% das nossas doenças são de origem hídrica. Então, é muito mais barato, lógico, fazer esse processo que estava falando com marcos, de educação, de ter atenção para a natureza. A questão está muito mais evidente hoje, a gente está vendo trabalhos com agrofloresta, com você não ter competição entre as próprias espécies, ter ali alimento disponível para que aquele que chama de praga, que não existe praga, na realidade, existem todos os elementos da natureza juntos. Então, a gente, quando faz desequilíbrio, cria o que eles chamam de praga. E essa, por acaso, é bíblica, a gente já podia ter aprendido muito, mas não quisemos aprender. Então, além de você ter mais barato o processo educacional, você pode estar pensando também, esses caras têm o seguro agrícola que vai pagar, se for o caso, então a gente, às vezes, acha problema maior. E a gente viu, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, muitos desses aviões estão causando desequilíbrios em todos os lugares. A gente está vendo a campanha gaúcha com a questão da UFA sendo afetando, da própria produção de vinho, ou seja, se cria todos os tipos de problema e não é o mais barato você dizer que jogar veneno mata o gafanhoto. Esse é o mais caro. Quando você chega a essa conclusão, você faliu em todas as outras possibilidades de você fazer aquela atuação. Então, jogar veneno é o pior dos caminhos. O melhor caminho é fazer processos que são esses que a gente fala, processos de educação, você formar. E tem uma coisa interessante, o próprio Código Florestal que prevê lá que você tenha as APPs, que você tenha 20% da reserva. Então, o Brasil, talvez por isso, até então, não tinha esse tipo de praga, porque a gente mantinha, de certa forma, o equilíbrio com aquele Código de 30, que 80% depois agora, nos anos 90, 80% na Amazônia, tem que estar inteiros, quase 50% ali. Então, de certa forma, isso dava um balanço. Agora, a gente está perdendo isso, até por conta de amnistias, por conta de prazo que se prorroga. Então, é muito mais caro. E, lógico, nós tivemos um processo de mau uso do recurso público. Quando você fala que estamos colocando 220 bilhões esse ano para o crédito agrícola, você está propondo fazer grandes extensões de produção. Hoje, está bombando porque nós estamos falando, olha de novo, de commodity. Nós não estamos falando de um país diverso, mega diverso, nós estamos falando de produtos que hoje é transgênico, baseado no que era Monsanto, agora é Bayer, com os sementes que se pagam, inclusive royalties, para a gente estar produzindo uma única coisa que hoje o preço está bom no mercado, mas quem decide o valor do mercado é uma bolsa de Chicago. Então, nós estamos vendo um jogo perigosíssimo. E o gafanhoto é o de menos nessa história que a gente está vendo. A nossa maior praga é uma praga política, uma praga de crédito no lugar errado, é uma praga de veneno no lugar errado. Então, se a gente quiser fazer o mais barato, não interessa. Então, qual que é? É formar gente, formar pessoas, ter a ciência a favor. Olha o que o Marcos coloca, como é tranquilo isso. A ciência é determinante nesse momento. A ciência já disse, esse veneno que você está usando aqui, ele não é só ruim para o gafanhoto, ele é ruim para a gente, ele é ruim para tudo. Isso aí, como eu falei, é mutagênico, é teratogênico. Quem conhece a composição química dos elementos sabe por que está proibido no mundo inteiro. Agora, por que se libera no Brasil? Quem deu a canetada para liberar? Anvisa? Onde é que estão nossos cientistas rendendo aos criminosos que estão administrando, que dizem que é para tomar cloroquina? Ainda bem que a Ema não aceitou, quem sabe a gente aprenda com a Ema. Mas eu acho que é uma coisa assim, nós temos que aprender, porque alguém está assinando isso. Não é possível a ciência se calar com tanta coisa. Não se calou nem na época quando estava queimando gente. por que vai calar agora? Então, acho que é um bom momento para a gente fazer uma reflexão. Tinha uma propaganda que eu gostava em São Paulo, da Eletropaulo, que eram os pombos que ficavam no centro observando as pessoas e no final ele falava se a gente que é pombo não fala, ninguém fala. Então, vou dizer o seguinte, se o gafanhoto que é gafanhoto não fala, ninguém fala. Então, que bom que os gafanhotos estão chamando a nossa atenção para isso? Muito bem colocado e o Márcio me permitiu fazer mais uma pergunta para o Mário que ele ficou quando ele tinha ausente e eu queria aproveitar um pouco mais a sabedoria dele. Mário, dentro da questão de relacionamento entre os países, porque assim, é mais comum no Paraguai, na Argentina, o Brasil, ele tem possibilidades de fazer algum tipo de cooperação ou ele intervém em alguma coisa lá dentro dos outros países? Tem algum consórcio, alguma coisa para evitar que isso chegue aqui? Eu acho que você falou a palavra mágica, que é a questão da cooperação. Olha agora quando está fazendo a vacina. Nós estamos falando, mesmo aquelas empresas que são extremamente competitivas no mercado, mesmo as várias universidades, hoje está, o mundo é colaborativo, essa crise que nós estamos vivendo, porque não pode dizer só uma pandemia, a pandemia a gente já viveu milhares delas na história da humanidade e na história do planeta. Nós estamos falando de um momento onde todo o maior exército do planeta não conseguiu, trilhões de investimentos não conseguem fazer frente a isso. E você derruba um país inteiro ter o exército mais poderoso do planeta. Você tem situações que expuseram claramente que o grande caminho é a cooperação. Nós estamos vendo aí hoje, você consegue juntar cientistas do planeta inteiro para alguma iniciativa de uma vacina. Será que a gente não consegue juntar pessoas, né? Nesses dois, três países, a gente valoriza só talvez aí a questão do contrabando com relação ao Paraguai ou o jogo com a Argentina, mas não falamos de cooperação. e a cooperação é o melhor caminho para tudo. Ficou evidente agora que se não tiver cooperação, o planeta não vai funcionar. Nós já fomos no limite, né? A gente sempre ficava falando, eu que venho da briga nos anos 70 contra os militares, dizem que eu ficava desesperado, falava, olha, tem bomba para destruir o planeta 80 vezes, para destruir o planeta 100 vezes. Para que destruir 100 vezes se uma vez só é o suficiente? e nós nesse momento estamos consumindo já quase dois planetas em termos de recursos disponíveis para a sociedade, com um desequilíbrio muito grande dos gafanhotos gordos, que a gente chama, que são aqueles que consomem de qualquer jeito, coisas carésimas, coisas que, olha o que a gente produz de lixo, isso é uma amostra de desequilíbrio. talvez o nosso lixo seja aí o que os gafanhotos colocam depois de comer essas folhas, então a gente tem coisa para olhar, tem indicadores para dizer que essa sociedade está doente e que se não for um modelo de colaboração, esse modelo onde cada um vai se acumulando mais e mais e mais é aquele que quando você chegar lá predou tudo, não tem mais o que predar, talvez pensar em Marte, coisa desse tipo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito sério para valorizar demais a questão da cooperação. É um grande momento, seria um jeito legal para a gente aprender com essa nuvem de gafanhotos. Sem dúvida nenhuma, aliás, quando eu comecei a nossa apresentação eu disse exatamente isso, que essa pandemia que nos violou nos fez repensar a forma de sociedade. Marcos, me diz uma coisa, quantos ovos esses gafanhotos colocam e se, quanto tempo, a pergunta de escola, agora a curiosidade é minha aqui, quantos ovos eles põem, quanto tempo eles duram e se chegarem aqui, estamos perdidos, até o Kaique, ele fez uma pergunta muito pertinente, vocês acham que o nosso país está preparado para os gafanhotos? Bom, vamos lá, por partes, então. Bom, o gafanhoto, desde que ele nasce, até ele se tornar adulto, essa espécie, porque isso vai variar de espécie para espécie, mas essa da nuvem, ela vai demorar em torno de um mês para se desenvolver até adulto, dá um pouquinho menos, mas quase 30 dias, e depois como adulto ele já tem mais uns 3 meses de vida, então dá uns 4 meses no geral é o que vai viver um gafanhoto. Bom, enquanto ele é jovem, até ele se tornar adulto, ele vai passar por algumas transformações, a gente tem as mudas que a gente chama, ele vai trocar o exoesqueleto dele ou a carapaça, externa, até ele se tornar adulto. Quando ele já está adulto, se ele adquiriu as características, como eu falei, para ter o hábito de formação de nuvens, que a gente chama de gregário, porque eles se agregam, se juntam, se ele tem essas características gregárias, bom, ele se tornou adulto, ele já está reproduzindo, e a fêmea, como qualquer outro inseto, ela vai produzir ovos constantemente, independente se ela fizer a cópula, a reprodução com macho, ou não. Cada vez, nessa espécie, ela vai colocar de 80 a 120 ovos, cada fêmea, por cada vez que ela coloca. Não tem um número muito certo de quantas vezes ela vai copular ao longo da vida, ou quantas vezes ela vai fazer a reprodução ao longo da vida, mas, porque assim, ela está produzindo o ovo, vai chegar uma hora que os ovos têm que sair, então ela coloca na terra esses ovos, independente se teve a reprodução ou não, o ato com o macho. Em torno, aí, você acredita que ela pode chegar a fazer isso de seis a oito, até dez vezes ao longo da vida. Então, imagina que cada fêmea, ela vai colocar de 80 a 120, uma média de 100 ovos, então ela pode chegar a colocar mais de mil ovos ao longo da vida, ou seja, uma fêmea pode gerar mais de mil indivíduos. E se estima aí que essas nuvens, que uma nuvem vai chegar a ter mais ou menos quatro milhões de indivíduos por quilômetro quadrado. Essa é uma estimativa. No gafanhoto da África, a estimativa lá é de cinco milhões por quilômetro quadrado. aqui, para a nossa da América do Sul, é essa estimativa. Tanto é que, agora, você tem uma nuvem gigantesca que se formou na Argentina, ela está longe do Brasil, está a mais de 500 quilômetros do Brasil, ela está indo em direção à Córdoba, mas a estimativa é que tem um bilhão de gafanhoto por conta da grande extensão que essa nuvem tem. Então, assim, eles, a fêmea vai colocar muitos ovos e conforme eles vão migrando, ela também vai depositando esses ovos. Ah, e o que eu ia falar é que quando eles se tornam adultos, eles já copulam, já colocam ovos lá e depois é que eles saem para que a nuvem sai. Então, por isso que você tem os centros que vão estar sempre gerando grandes nuvens, sempre vão sair quase que dos mesmos lugares, da mesma região porque essa nuvem quando se torna adulto já deixou os ovos lá e foi embora. O Brasil teve a última grande nuvem que chegou aqui foi na década de 40, final da década de 40, começo dos anos 50. E foi para o Rio Grande do Sul, foi uma nuvem bem grande, trouxe bastante problema. E aí, nessa época, o Brasil tinha uma comissão nacional de luta contra os gafanhotos, que era do antigo Ministério de Agricultura da época. Como essa nuvem passou e depois não chegava mais gafanhotos aqui, isso foi extinto. Então, agora, quando essa nuvem agora se aproximou do Brasil, foi o que colocou o mapa em alerta, falou, opa, peraí, como assim? E agora? O que a gente vai fazer? E o Brasil não estava preparado. Tanto é que foram, saíram normativas e tudo, foi decretado o estado de emergência fitossanitária para que pudesse, porque o Brasil não tem nenhum agroquímico aprovado para controle de gafanhoto, nem de controle biológico aprovado também. Então, o Brasil não tem nada de legislação para combater e foi aí que a defesa agropecuária teve que se mobilizar e falar assim, ó, o que a gente vai fazer? E aí, parece que agora o Brasil está começando a se estruturar por uma iniciativa mesmo da própria defesa, que falou assim, opa, a gente tomou um susto e a gente tem a nuvem de gafanhoto aí a cada dois anos que qualquer hora vai bater na nossa porta de uma maneira muito mais forte, porque essas nuvens estão sendo mais frequentes com a ajuda da mudança climática, né? Você tem a temperatura aumentando, esses gafanhoto gostam de temperatura alta, você tem um desmatamento e temperatura aumentando que vai acontecer uma maior seca, maiores períodos de estiagem, tudo que esse gafanhoto adora, é o arroz e feijão deles em termos climáticos, é o que eu preciso, então essas nuvens vão passar a ser mais frequentes, essas nuvens vão acontecer com uma maior frequência, talvez agora todos os anos e não a cada dois, três anos como antes, por conta desse aquecimento global e aí o Brasil não estava preparado, então teve que ter todo um dispositivo aí da defesa para se preparar e agora eu já sei que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já tem algumas comissões discutindo políticas de vigilância e de monitoramento para gafanhoto, mas se isso foi no começo de mais ou menos na metade de junho que essa nuvem chegou perto do Brasil, se o vento tivesse favorável, temperatura favorável e ela entrasse no Brasil, a gente não estava nem um pouco preparado, não tinha, eu acho que essa foi a grande lição também da nuvem de gafanhoto, dar um alerta para o Brasil e falar assim, ó, nós estamos aqui no país vizinho, mas vocês não estão preparados para isso. Legal. Mário, diz uma coisa, gosto de ouvir você, que você fala sinceramente o que você pensa. Como a gente vai fazer com que o desequilíbrio da natureza da Mata Atlântica, da Amazônia, do Cerrado, da biodiversidade brasileira diminua sendo que você tem constantemente cientistas de renome mundial sendo achacados nas suas posições, por exemplo, do INPE, que nos dá uma boa noção do que está acontecendo no caso das queimadas. Qual a saída que você imagina e qual a respeitabilidade e o apoio que cientistas devem receber da sociedade? Interessante. Olha só, nós que trabalhamos com o INPE, na SOS Mata Atlântica, desde os anos 80. No final dos anos 80, já estávamos gerando primeiros conhecimentos sobre como monitorar com satélites a cobertura florestal. Tecnologia desenvolvida aqui, com cientistas do Brasil, que hoje estão no mundo inteiro, Paraná, onde você puder imaginar quem faz o melhor de análise é a gente que está no Brasil. Inclusive, por exemplo, o MEP Biomas hoje é uma iniciativa inovadora com o Google que você vai ter acesso aos esmatamentos olhando no seu celular, como a gente faz hoje para chamar um carro pelo aplicativo ou chamar pizza, coisa desse tipo. Então, nós desenvolvemos muito isso. O problema é quando você tem um negacionismo, aquela história que a gente viu agora. O INPE identificou que o problema, então, você mata o mensageiro. você não foi ver o problema que estava gerando. Você foi lá destruir o INPE que foi onde mais se investiu, se tem tecnologias, usa os mesmos satélites que o mundo usa, então, você fala que o satélite do Brasil não vale. Como não se foi um satélite feito para isso, desenvolvido no Brasil? E tem uma coisa importante, não é se você tem 99% de certeza ou 90%. para quem vai fazer política pública, essa diferença tanto faz. O problema é o mesmo. Eu acho que aí a gente tem que ter muito firme o apoio para institutos como o INPE, apoio para institutos como na Amazônia que a gente tem, como que hoje tem que falar, porque tem lá os melhores cientistas, como a gente já viu aí, quem mais fala de Brasil são grandes cientistas que vieram para cá se formaram, e aí você tenta desacreditar. É muito complexo isso. Então, nós que estamos fazendo ciência, nós que estamos como sociedade civil, até mesmo o parlamento hoje está fazendo um enfrentamento, já que não tem mais Ministério do Meio Ambiente, já que não tem mais governo do ponto de vista ambiental, e eu diria de todos os outros, porque se a gente também olhar, senão fica parecendo um chororô de ambientalista. Mas, se você olhar a educação, faliu, destruíram a educação. Nós vemos aí até um maluco que estava de plantão, maluco não, mal intencionado, criminoso, que estava de plantão na educação. Se pegar a saúde, o caos total. Cultura, nem tem como a gente estar falando, o que aconteceu com a cultura no Brasil. Então, de todos os aspectos que você pegar da gestão, economia, qualquer aspecto da gestão brasileira, está hoje num buraco sem fundo, praticamente. Então, nós vamos ter que ter uma reação da sociedade. Primeiro, reconhecer entre nós aquilo que é produzido. Eu acho que isso é uma coisa importante. O INPE é uma das referências do mundo, tem que ser resgatado. Depois, ao longo desses tempos, desde que o Brasil começa lá, enfrentamento da questão ambiental, na ditadura, em 72, quando vai para a conferência de Estocolmo, que diz que preferia a poluição à pobreza, foi um desastre que a gente ergou, como as grandes empresas, todas falidas. A gente está vendo isso agora numa edição piorada. Mas, depois, em 92, o Brasil passa a ser protagonista. O Brasil traz tudo que a gente está falando hoje, de convenção de biodiversidade, convenção de clima, carta da terra, agenda 21, tudo nasce aqui, não é coisa de gringo que trouxe para cá. Foi a nossa ciência, foi a nossa mobilização, foi um país que redemocratizou, que fez tantas coisas, conquistas. Então, nós temos que dar uma olhada nisso, não ficar olhando para o retrovisor, mas ver com tudo isso que a gente conseguiu fazer, avançar. E uma das coisas é esse reconhecimento da sociedade e uma nova articulação. Acho que, quando tem uma crise do tamanho que a gente fez, é igual a nuvem de gafanhoto quando chega, aí todo mundo quer se articular. Eu acho que está sendo um momento muito forte, eu estou vendo a ciência reagindo, os artistas, os movimentos sociais, a indignação, isso talvez seja um grande combustível desse momento para a gente e a gente poder reagir a isso, porque a gente imaginava que jamais chegaria nisso, que a gente tivesse tantos retrocessos. Eu, quando vejo o ministro das Relações Exteriores que se posicionando como o ministro que a gente tem aí, que é terraplanista, como é que você vai acreditar num negócio desse? O ministro da Ciência e Tecnologia não voltou do espaço até agora, está mais perdido do que qualquer coisa, podia estar contando que lado do espaço a terra é redonda. Olha que esquizofrenia, que nível que a gente chegou de um país. Imaginando isso do ponto de vista da ciência, então eu acho que ou tem aquela teoria dos fractais, do caos, a nova ordem, alguma coisa assim, mas eu acho que o mais importante é a sociedade reagir, se posicionar, não aceitar esse negacionismo na ciência, não aceitar que a gente tenha retrocessos como estão sendo colocados agora. É um bom momento para a sociedade e eu acho que vamos ter um grande aprendizado como essa que a gente falou agora, do cooperativismo, da cooperação, que saem novas conquistas para, acho que são, poderemos dividir assim, uma questão civilizacional, de civilizações, a gente vai ter que aprender muito com isso. Marcos, obrigado pela participação muito conhecedora, viu, Mário? Marcos, o que mais pode surgir além da vegetação descontrolada e os gafanhotos quando se passa a boiada na floresta? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Ó, quando você passa essa boiada e se tira toda, vamos dizer assim, tudo que foi construído ao longo dos anos de políticas, conservacionistas, da gente ter um país reconhecido pela biodiversidade, a gente ter, aqui sempre foi um paraíso para os pesquisadores de fora que vêm para cá para estudar a biodiversidade que é muito rica, assim, em termos de espécies, de insetos por exemplo, a gente conhece muito pouco, a gente não conhece quase nada das espécies que a gente tem aqui. Cada vez que você faz essa passagem da boiada, né, muita coisa se perde. Então, desde todo esse desequilíbrio que vai ocasionar com que mais, seja mais frequente as nuvens de gafanhotos, por exemplo, a gente vai despertar o surgimento de mais pragas, ou seja, mais espécies que vão ter superpopulações e essas superpopulações vão trazer um dano econômico para a gente. E é isso mesmo que até o Mário colocou, não é só o coronavírus o problema ou a nuvem de gafanhoto, a gente tem um monte de problemas de saúde que estavam até controlados e que agora começam a ressurgir, que agora você fala assim, mas espera aí, isso aqui o Brasil já tinha controlado há 60, 70 anos e agora você vê aumentando casos, ressurgindo e tudo isso vai muito dessa não proteção dos recursos naturais que tão arduamente o Brasil foi construindo ao longo dos anos e gerações algo que a gente tinha um certo orgulho desde a Rio 92 e tudo isso e políticas e referência à legislação brasileira ambiental há anos atrás era uma referência mundial em termos de proteção. O Mário deve poder explicar até melhor que eu e isso a gente chegou a ser referência para políticas públicas de outros países que se espelhavam na política ambiental brasileira. Então é complicado quando a gente abre mão de tudo isso de ter um país com um equilíbrio com a gente conseguindo avançar em muita coisa a ciência caminhando o INPE sendo referência como o Mário colocou mas não só o INPE a gente tem vários lugares do Butantan Fiocruz você tem N universidades Brasil quando pega o ranking das universidades mundiais da América Latina o Brasil entre os 10 coloca 8 universidades 7 como as melhores então assim a gente tem um potencial muito grande e essa 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 destruição né essa nuvem de gafanhoto que passa ajuda a passar a boiada aí traz problemas ambientais e e e e pra nós como sociedade que eu acho que a gente ainda vai demorar um bom tempo aí pra pra se reequilibrar de novo olha infelizmente tá chegando ao final nessa conversa eu falei rápido ninguém acreditou em mim eu vou falar algumas coisinhas mas quem tem que falar mais no final são vocês tá bom gente primeiro eu queria dizer que tem tantos assuntos ficaram de fora a questão de observar a natureza como um bem a questão das grandes mineradoras a questão dos equilíbrios produzidos por mais diversos tipos de agressão ao ambiente as monoculturas enfim a gente poderia ficar falando horas aqui eu acho que o assunto rende e é de interesse não adianta ignorar mais né quando eu tava na escola eu falava poxa a água vai acabar mas vai ser pros meus netos não vai acabar agora a pandemia tá chegando agora quando você estudava a pandemia você imaginava que era um termo só técnico da escola não que você nunca ia viver isso na sua vida enfim o Nós Somos a Ciência tem o orgulho de de juntar pessoas que podem fazer esse momento de solidariedade intelectual trazer os saberes da ciência e dos conhecimentos específicos pra população que mais precisa por isso eu queria aproveitar pra agradecer vocês e deixar vocês falarem dar as palavras finais começando pelo Mário Mário obrigado de coração por nos ouvir e sabe que assim muitas vezes as pessoas nem conhecem o Procópio que é nosso produtor trambilhante ou nunca assistiram alguma coisa minha na televisão enfim de qualquer maneira obrigado por ter a coragem de vir falar conosco é legal estar junto eu acho que é bacana foi muito legal essa coisa de juntar um assunto como esse com o que a gente faz no nosso dia a dia acho que o grande lance da ciência é isso mesmo trazer a ciência pro dia a dia das pessoas nós fazemos ciência o tempo todo e a ciência da vida eu acho que essa é a coisa mais legal eu agradeço também acho que assim procurem conhecer um pouco da SOS Mata Atlântica do que a gente faz com a frente parlamentar ambientalista eu acho que é um grande aprendizado é uma única frente que tem sociedade civil e parlamentares trabalhando junto nesses temas de construção dessa civilização e uma coisa vai terminar eu dei tantos exemplos ruins desse país mas eu sou extremamente otimista eu acho que a gente tem agora a grande oportunidade daqueles que perderam talvez os anos 70 como eu pode até chamar de tio que eu não ligo ou aqueles que perderam a redemocratização em 80 agora é uma grande chance isso está sempre se renovando e nós vamos sair muito mais fortalecidos dessa história aprendendo como é que combate fake news aprendendo como é que combate a falta de amor a ciência como é que se combate a falta de democracia como se o fascismo coisas que a gente achar que só tinha na história está se repetindo a gente vai poder fazer isso é um bom momento eu sou extremamente otimista nós temos nós temos instrumentos fantásticos como esse para fazer essa conversa eu sempre dou um exemplo que eu comecei fazendo com mimeógrafo com vocação para soltar lá na porta da escola para ter uma vir ver o debate olha o que a gente está fazendo hoje está com milhares de pessoas isso depois fica guardado vai ser retransmitido e a gente vai fazer esse novo momento da história desse país e a gente vai viver aquilo que é nossa vocação de viver em harmonia com o planeta e a gente tem que aprender com as pragas eu acho que o gafanhoto ensina muito mais como eu disse se o gafanhoto não fala ninguém fala então vamos lá é isso aí obrigado professor Marcos suas considerações finais um prazer estar com você com o Mário aqui foi ó bem que você falou você falou assim ó uma hora vai passar rapidinho você falou deu uma hora que eu olhei aqui não pode ser que já deu uma hora passou muito rápido e agradeço o convite foi super prazeroso e assim concordo com o que foi falado que o Mário colocou eu acho que esse momento mais que tudo vai trazer a cooperação a gente tá aprendendo que a cooperação é o mais importante realmente do ponto de vista dos gafanhotos a gente tinha assim muito ó o problema tá lá na Bolívia tá lá no Paraguai tá lá na Argentina cada um com seus problemas que a gente já tem muito aqui e agora a nuvem ensinou que não peraí você tá perto o que acontece aqui tá chegando vai chegar aí e foi aí que a gente começou a ter uma cooperação maior a ter um contato maior entre pesquisadores e profissionais da defesa agropecuária dos outros países que até então estavam bastante isolados e o Brasil assim uma certa cooperação já entre Paraguai Bolívia Argentina porque era mais comum mas o Brasil meio isolado e agora a gente se aproximou deles então assim cada um desses momentos que a gente vive é um aprendizado que favorece o que o Mário colocou a cooperação desde os problemas políticos sociais que a gente tá enfrentando tá vendo que quanto mais a gente tiver unido mais mais cooperar mais fácil a gente vai vencer tudo isso nuvem de gafanhoto quanto mais a gente tiver unido quanto mais a gente puder cooperar a gente vai avançar vai conseguir controlar e e não ter esse problema na ciência uma das das coisas já é a cooperação né hoje você não faz ciência se você não cooperar um pesquisador um professor sozinho ele não não faz nada ele não ele precisa cooperação desde o professor com seus alunos que ele vai fazer essa troca de conhecimento ele precisa tá em cooperação hoje até na educação não existe mais o professor dono do saber e os alunos que me acompanham não é uma troca de saber constante na sala de aula então assim essa cooperação eu acho que a gente vai conseguir mais Mário acho que a humanidade tá caminhando pra conseguir compreender o quanto a cooperação o amor de um com os outros o quanto isso favorece a sociedade o sistema ecológico o sistema biológico a gente muitas vezes fala dos animais e Wilson sabe disso assim você vê os documentários mas muito disso que a gente vê e acha bonito são relações ecológicas que são estabelecidas como associação eles se associam eles se juntam são cooperações muito bem estabelecidas então eu acho que o caminho é esse e os gafanhotos pegando um gancho do que o Mário pontuou várias vezes ensinado a gente que cooperação realmente é o que vai favorecer o mundo mas é um prazer imenso estar com vocês de verdade assim gostei muito imagina muito obrigado pela presença participação de toda a nossa audiência queria dizer para o professor Mário professor Marcos também que esse vídeo vai ficar na nossa plataforma do YouTube então compartilhem divulguem para os amigos porque afinal de contas é muito rica essa conversa ela vale a pena ser passada para frente produção de Rafael Procópio eu encerro mais uma live do Nós Somos a Ciência é uma live que não é uma live à toa é uma live com propósito valeu gente obrigado e até a próxima contem com a gente abraços e até a próxima